Música Olá, tudo bem? Muito bom dia pra você. Eu sou o Nolan Hubertus e estou aqui pra te levar as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora os destaques desta edição da Hora News, hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo é aprovada em comissão do Senado. A sabatina ao indicado de Michel Temer para o cargo durou 12 horas. A votação da indicação de Moraes será hoje, às 11 horas, em plenário. Ele precisa do apoio de 41 senadores para ocupar a vaga. Michel Temer afirma que quer ajudar estados a sair do buraco, mas avisa. É preciso parar de gastar antes de receber dinheiro. Flagrante assustador em Minas Gerais. Homem atingido por pneu que se soltou de uma carreta. Olha a imagem aí na sua tela. Nesse momento o homem vai andando e, de repente, olha só, o pneu vai chegando e atinge o rapaz. É agora no Hora News. Música Esta quarta-feira deve ser...